Oi, oi meus amores! Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafas, aqui com o Rodrigo de Paula. Aê! Pra gente falar um pouquinho sobre foto e vídeo de família e de casamento. Mas acho que melhor do que eu falar sobre o seu trabalho é você contar um pouquinho pra galera como que funciona o seu trabalho, o que você faz e quem é você também. Uau, várias perguntas, mas a primeira... Já chega sim, morra! Chega, chegando. Bom, meu nome é Rodrigo de Paula, eu sou já fotógrafo de casamento há 16 anos. Eu tenho uma história de 16 anos na fotografia e no vídeo de casamento. Há 8 anos eu abri uma empresa que se chama C.U. E eu a abri estrategicamente focada em fotografia e vídeo de festa infantil. Era algo que naquela época não existia, não era forte a fotografia ainda de festa infantil. No sentido de trazer a arte, de contar a história, como é em casamento. Então foi a deixa, a oportunidade que eu peguei pra criar uma marca forte nesse mercado de festa infantil. Que aqui em São Paulo bomba. Então só em Santo André, que é a minha cidade, deve ter pelo menos de 30 a 50 bufês infantis. Então realmente é um mercado muito forte no ABC. E depois de 5 anos só fazendo festa infantil e vídeos de família, foto e vídeo de família, eu comecei a minha marca pessoal, Rodrigo de Paula, que é só pra fazer filmes de casamento. Ou vídeos, sei lá, eu não entendo porque eu sou fotógrafo, sacou? Aí a galera tem mó guerra de vídeo, de filme. Sei lá, a mesma coisa. Eu faço filme, não pode fazer filme, mas sei lá, enfim. E com filme de casamento eu me realizei em outro aspecto, porque foi novamente uma oportunidade que eu achei pra contar histórias em casamento de uma forma completamente diferente do... Eu não gosto mais de convencional nem tradicional, mas de uma maneira diferente, sabe? Sem ser hollywoodiana como... Mais comum. É, boa, pode ser. Porque eu vejo que a galera do vídeo, eles influenciam dentro da edição, dentro da sua narrativa, um peso muito forte do cinema, sabe? E seguem essas regras e gostam de utilizar muitos equipamentos. Então há 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer vídeos de casamento, no estilo que eu gosto de falar, nem sei se é certo ou não, mas um lance mais publicitário, eu trouxe um vídeo que ele é mais curto, ele é mais rápido, é desconstruído. É um filme que é na câmera na mão, a câmera treme, desfoca. Tropeça, vai o tropeço junto e fica legal, né? A gente assume tudo, nada é descartado. E o filme tem só 10 minutos e é muito interessante, porque a gente acabou atingindo um público que não tinha vídeo no seu casamento, sabe? As pessoas que não queriam vídeo, elas chegavam até mim e falavam, caraca, era isso que eu precisava. Não queria vídeo, mas eu queria de certa forma esse registro, né? É, exatamente, porque eu mesmo estava cansado de ver sempre aquele mesmo padrão e tal. Eu falei, pô, tem uma brecha, tem algo aí que dá para ser feito, que vai transformar e vai mudar o mercado. E aquele lance que o Steve Jobs sempre diz, né, cara? As pessoas não sabem o que querem até alguém apresentar algo diferente para elas. Então isso foi muito legal quando eu apresentei esses vídeos de casamento, todos os doidões, assim, malucos, como a gente gosta de chamar, que aí a gente acabou trazendo esse público que não curte filme para ter um vídeo no casamento deles. E isso que eu ia falar, provavelmente esse público que você atingiu, ele não teria filmagem por ele não gostar do jeito tradicional. E aí quando você aparece, você, tipo, é isso que eu quero, né? Eu acho que para o comercial você teve medo, tipo, dessa inovação, de certa forma, porque eu vejo uma galera muito receosa, não sei se a palavra é certa, mas, tipo, ah, mas aqui na minha cidade o pessoal compra X. E aí ele tem uma outra ideia inovadora, mas ele fala, mas as pessoas não compram isso. Como que foi para você, assim, iniciar com essa ideia no mercado? Mais por parte dos fotógrafos, dos videomakers, que olhavam para mim e falavam, cara, tu é maluco, isso não vai dar certo, isso não vai dar bom. Eu falei, poxa, eu não tenho nada a perder, sabe? Eu já tinha um mercado ali consolidado em fase infantil, e falei, pô, eu posso arriscar agora, eu posso dar esse passo e ver o que vai dar. Então, no começo foi estranho, foi difícil quebrar as barreiras, mas com o tempo, hoje a gente tem, inclusive, muitas pessoas que curtem esse tipo de filme, outras empresas também que adotaram esse tipo de linguagem. Comecei, eu estava falando com o Bichinho esses dias, a gente começou junto essa loucura, sabe? Há três anos atrás, e hoje a galera curte, sabe? Hoje eu tenho uma aceitação muito boa. Do mercado em geral, né? Do mercado em geral. E ainda tem muita gente que não conhece essa pegada, né? Como que você faz, assim, o teu marketing para... Não sei, não sei se é... A divulgação, sei lá, como você mostra isso? Eu sem querer, eu criei um marketing, tipo, estourado em um filme, há dois anos atrás. Da chuva. Da chuva. Cara, todo mundo nesse congresso está falando esse vídeo para mim, por quê? Eu patrocinei ele tanto, cara, que o povo não aguenta mais ver na página. Você recebe na sua página? Eu já recebi. Aham, tá vendo? Eu deixei patrocinado por um ano a parada. E deu super certo, porque eu perdi uma câmera desse casamento. Conta um documento para o pessoal que não viu, vou deixar o link aqui do vídeo para vocês também poderem olhar. Bom, eu estava gravando um casamento numa chácara, não tinha a segunda opção, era só a opção 1. E no meio da cerimônia começou uma tempestade muito forte. Estava eu e mais dois cinegrafistas. Não, era tipo muito forte. Tipo muito forte. Era eu e mais dois cinegrafistas. Eu pedi para eles saírem do local e fiquei lá sozinho, gravando no meio da tempestade. Tentaram colocar um guarda-chuva em cima de mim, mas era vento para todos os lados. E sério, cara, a câmera sobreviveu até o último segundo da cerimônia e depois já era. Então eu perdi uma 7S1, que tipo era nova no mercado no tempo, sabe? A galera ainda estava conhecendo a mirrorless, enfim. E você já estava perdendo. E eu estava perdendo uma câmera. Mas o interessante que foi um marketing positivo, porque quando eu... Uma câmera para vários outros contratos. Exatamente, porque assim... Valeu a pena. Quando eu sempre falo assim para a galera que trabalha comigo. Ah, porque assim, eu não faço tudo sozinho, não sou um super-herói, tá bom, gente? Eu tenho 12 pessoas que trabalham comigo hoje. Nós somos uma produtora de foto e vídeo. E tem a galera que trabalha em edição, que faz toda a parte da arte. E eu fico ali mais na parte criativa, sempre organizando as ideias da galera, aprovando esses trabalhos. A verdade é que eles são muito melhores do que eu. Mas uma coisa que eu sempre falo para eles, eu sei o que vende. Então quando eu assisto um filme e termino, eu falo, uau, isso aí vai dar bom. Isso vai vender. Então não é só apresentar um filme hoje na internet. Porque hoje a gente está concorrendo o tempo todo com muitos conteúdos de vídeo. Hoje eu vi uma matéria que já são quase 80% de busca por vídeos na internet. Então o meu vídeo também concorre com essa galera toda, sabe? Então toda vez que eu vou postar um vídeo meu, eu carrego um, como se diz, eu carrego a legenda ali com emoção, com verdade, sabe? Para que eu possa conseguir conquistar a visualização do telespectador, assim, de quem está para clicar parado. Então eu tento conquistar isso com o texto. É um ponto de vista mesmo, né? Porque a pessoa, dentro de tantas coisas, ela parar para assistir o teu é... Então, e o nosso vídeo é exatamente isso. Como ele tem um lance muito publicitário e bem forte, eu falo para a galera, eu preciso que os 20 primeiros segundos desse filme sejam hilários. Porque eu preciso conquistar a confiança e o... Atenção. Atenção e o tempo, né? Não é nem confiança, é o tempo das pessoas para que elas vejam esse filme até o final. Então, isso tem sido... Caraca, já fica aí a dica para vocês, galera que trabalha com filme. E como que foi, tipo, como que é para você essa junção de foto, vídeo, essa, tipo, não sei, em questão de site, se você divide, se deixa tudo misturado. Então... E como que é para você também essa... que eu acho que você vai migrando, né? Você até falou, eu sou um fotógrafo que faz vídeo. É, eu não sou um videomaker, eu não sou cinegrafista. Desculpa, não é para ninguém se sentir ofendido, mas eu sou um fotógrafo que faz vídeo. É, hoje eu separei o site da CEO, até para ser especializado em fotografia e vídeo de família e festa infantil. Então, o meu cliente que procura por esse trabalho encontra só isso no site, só fotos e vídeos de festa infantil. E eu tenho um outro site, que é do Rodrigo de Paula, que lá sim eu coloco todos os vídeos que a gente produz, que a gente sobe para a internet. Aí lá é só casamento. Então, para quê? Para ser especializado. É muito estranho, você está para casar agora, né? Não tem um... Aí você vai lá, entra no meu site e tem uma criancinha lá pulando. Eu sei. No pula-pula. Então, eu acho que a gente tem que saber colocar a nossa marca dentro do mercado, seja no site. Eu gosto de uma palavra, temos que ser intencionais o tempo todo, sabe? Então, a intencionalidade, existe muito isso no meu Instagram, que eu quase não posto, mas existe uma intencionalidade. Eu sei o que eu preciso atingir, aonde eu preciso ir, sabe? No Instagram da CEO, que é só... que é todo dia tem um post lá, isso é muito bom. De fotos de gestante, enfim. E eu fico me dividindo, porque eu também trabalho para CEO, não faço só vídeo de casamento. Então, tem semanas que eu estou fotografando gestante lá, gestante, famílias, e eu amo fazer isso. E sempre tem alguém da minha equipe filmando. E no final de semana eu estou gravando um casamento, sabe? E por que eu falo que eu sou um fotógrafo que faz vídeo? Porque na minha fotografia tem toda a composição de uma foto, a busca pela luz. Não que no vídeo não exista isso, mas hoje se vê pouco em trabalho de vídeo. Essa construção que existe na fotografia, sabe? E desculpem os videomakers, mas, de novo, legal, né? Porque, assim, o fotógrafo, ele facilmente vai conseguir gravar se ele precisar em um momento. E o contrário, talvez não. Mas, ao contrário, nunca. Não, nunca não, desculpa pelo nunca. Mas, ao contrário, é muito difícil que isso aconteça. Se não for para ser polêmico, nem deixou. Não, não, nem venho, nem venho. Mas, ao contrário, é bem mais difícil, sabe? É muito engraçado ver um cinegrafista com uma câmera de foto na mão. Ele fica bobo, não sei o que acontece. Mas, a coisa não acontece fotograficamente, com movimento. Porque, realmente, é um outro mundo. E eu me sinto privilegiado. Você faz isso no YouTube? Faço muito. Privilegiado por fazer os dois. Ah, é muito legal. E o que, tipo, não pode faltar para fechar, assim, numa fotografia ou num vídeo teu? Tipo, com questão de identidade? É, então. É o que eu vou falar na minha palestra, que é sobre identidade. Por isso que eu estou... A gente está no Edwin Brasil, gente. Ah, pode falar sobre Edwin Brasil? Claro, claro. Pode? Então, estamos. Estamos no Edwin Brasil. A gente está no Edwin Brasil. E é esse gancho que eu queria. Ele vai falar sobre identidade também. Então, vamos puxando para esse gancho. Então, eu vou falar... Dá o spoiler da tua palestra. Bora. Depois, spoiler não, né? Já passou, enfim. É. Quem não vê, perdeu. Fala um pouquinho para quem não está aqui. Então, eu vou falar exatamente sobre identidade. Sobre como construir a sua fotografia, o seu vídeo, baseado naquilo que você é, nas suas vivências. Eu me tornei um fotógrafo e, sei lá, videomaker de família aos 20 anos. Eu encontrei essa oportunidade, vi que havia um buraco, porque há oito anos atrás a galera ainda colocava tema de aniversário dentro do álbum e carregava isso. Era uma coisa, assim, meio over e ruim, não era bonito. E eu vi uma oportunidade, porque quando eu era criança, eu vi meus pais se separando muito cedo. Foi um trauma. E quando eu vi a fotografia de família como oportunidade, eu vi como oportunidade de levar esperança através de foto e através de vídeo. Então, é muito mais do que apenas registrar aquele momento. Mas é trazer esperança através de fotografia, é ser um, sei lá, o motivo real para que não aconteça um futuro divórcio. Sei lá, eu sou sonhador. Eu sou sonhador, eu quero criar conflito nas pessoas que eu fotografo. A fotografia é isso, o vídeo é isso. É trazer conflito quando as pessoas enxergam e encontram a realidade delas dentro de um vídeo, dentro de uma fotografia. Então, eu fico imaginando as pessoas hoje, as famílias que eu fotografei oito anos atrás, as fotos nos quadros, o vídeo na TV ali, e elas poderem reviver isso tudo. É constrangedor, é maravilhoso, sabe? É uma mistura de sentimentos e da certeza das escolhas que elas fizeram. Ai, cara, que máximo. Puta conteúdo, puta cara, né, gente? Ô, obrigada por estar aqui. Obrigada por passar esse conteúdo pro pessoal. E, gente, como que a gente pode enxergar, te seguir, acompanhar seu trabalho? Pô, isso é muito importante, gente, ó. Essa é a parte mais importante do vídeo rápido. Bom, o Instagram é arroba Rodrigo de Paula M, no final de Maria, então Rodrigo de Paulan. Paulan. E arroba Estúdio CEO, você vai ter que colocar. Vou botar todos os links aqui embaixo, que é mais fácil, então. Show. Obrigadão de novo. E, gente, não deixa de se inscrever, faz meu jabá aí pra galera se inscrever no canal. Meu, se inscreve no canal da Isis, essa menina é maravilhosa, manda muito, e aí tá fazendo algo pra agregar no nosso mercado de fotografia, de vídeo, pra fazer com que a gente cresça, melhore e a madureza. Bora, vamos. Vou botar isso aí no final de todos os vídeos. Vamos. Então, gente, obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.